Gosto, gosto que ele já mete um Que porra é essa? Adoro Gente, tá dando uma pesada Calma, vai ficar tudo bem Em nome de Jesus Calma, vai ficar tudo bem Em nome de Jesus, calma Agora o bicho pega, hein Nossa senhora Gente, ele ficou muito dorgas Os negócios começaram a flutuar Que isso? Porta canetas Gente, os bagulho tudo começou a flutuar Meu Deus Ih, abriu Santa Dífina Dífina, Dífina Eu tinha lido de Nena Dífina, sexto andar Treze trilhas, Santa Catarina Olha se passa em Santa Catarina O jogo, que legal O meu quarto, qual que era? 607 Ai, gente Gente, olha esse mapa riscadinho Igual Silent Hill, gente O Roberto falou que é o Santa de Funta Ai, eu não tenho Nossa, a mãozinha do Death Stranding aqui, gente 608 Mas não abre Claro, né Não é dessa gaveta A chave Acho que não tá pesando muito não, né, gente Esse aqui é o 600 e 610 Gente, eu quero muito jogar esse jogo Só que eu quero jogar no... Ai, eu esqueci de trocar o jogo da live, gente Peraí Ainda bem que o Kamui lembrou ali Calma aí, gente Calma aí, gente Onde eu troco? Aqui Nossa Fobia Alô? 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 Não tem? Não tem? Fobia Ué, não tem? Tem Tem um aqui que eu não sei se é o mesmo fobia Mas eu vou colocar Sim, esse jogo vai sair pra tudo, gente Isso que é legal Pronto Vamos continuar aqui Obrigada aí pela dica Fibonacci Ah, aquela sequência de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8 Arte plena Eita, tem uma mãozinha do Death Stranding ali, ó 6721 H8 6721 H8 Eita A arte plena Não abre Fibonacci Fibonacci E a elegância da matemática Só pessoas cultas nesse hotel, cara Só tem uns livros da hora 6721 O Eric falou que foi uma das primeiras sequências que ele usou na programação Olha que legal 6721 6721 Gente, não deixa eu esquecer não, tá Se eu perguntar pra vocês Qual que era a senha lá na parede 6721 Ah, será que dá pra usar a câmera? A câmera Obrigada Obrigada, Di Muito obrigada pelos nove meses Já sabe, né Depois de nove meses você vê o resultado Obrigada, Di Obrigada aí pelos nove meses de sub, viu Ó, eu peguei a chave do 608 aquela hora, né Deixa eu só ver se tem alguma coisa Nossa, bastante gente assistindo a live, gente Muito obrigada Não esqueçam de compartilhar, tá Eu só me bato um pouco, né, gente Pra resolver essas coisas de Chave da gaveta no corredor Beleza Pra resolver essas coisas de IPC Mas depois Não fica tão bom Mas ainda vai Chave da gaveta Pra quem chegar aqui Deixei a chave da porta do quarto 606 Dentro da gaveta no fim do corredor Perto da janela É possível alcançar as escadas Saindo por este quarto Deixei a chave na gaveta Dentro delas existem caixas com senha Mas não sei abri-las Essas criaturas não possuem muita força Não acredito que consigam derrubar uma porta E não possuem um raciocínio lógico aparente Por isso deixei a chave deste quarto naquela gaveta Pra que não consigam de forma alguma usá-la Espero que com isso eu consiga sobreviver um tempo a mais Até a ajuda chegar Mais um esparadrapo Álcool Não dá? Criação de curativos Criação de curativos A quem estiver lendo Olha a apressada Olha a apressada E aí PTAnimeStreams Obrigada pela raid Bem-vindos Quem estiver lendo Deixo aqui meu conhecimento adquirido Durante o período de residência Acredito poder ajudar Caso não consiga sobreviver A radiação é a energia Que aquela menina emana Ou essas criaturas estranhas A qualquer momento pode nos ferir E as feridas que nos deixam Podem ser mortais Não sabemos quando algo pode acontecer Por isso se previna Leve sempre com você os equipamentos médicos Caso não seja possível Leve pelo menos uma gase e um esparadrapo Eles formam um curativo útil Para pequenas escoriações Se tiver a sorte de encontrar algum frasco de álcool Não deixe de levar com você Você pode adicioná-lo ao seu curativo simples E fazer um curativo mais eficiente Por enquanto essa é a única forma Para nos mantermos vivos Espero Que a ajuda venha logo Assinado o doutor Carlos Alberto Carlos Alberto é meu pai Meu pai era Carlos Alberto E meu irmão é Carlos Alberto Júnior Ah gase aqui Isso aqui acho que eu posso descartar né Espera aí Ah Olha Que legal Boa Pronto Coloquei a A pilha aqui ó Revista Revista saúde e cuidados No que sua mente Influencia na sua saúde É meu amigo Influencia pra caramba A medicina na idade média Não tô conseguindo ler Eu não tenho lanterna né Ai meu Deus O que tá acontecendo Eu tô vendo tudo Dorgas Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Utilização das pilhas Enquanto estivermos presos Neste hotel Algumas coisas são De extrema importância E eu descobri isso Da pior maneira Dentre as mais importantes Estão as pilhas Pilhas podem ser Combinadas com equipamentos Eletrônicos Que sejam compatíveis Obrigada Golden Muito obrigada Pelo seu Prime É uma honra Muito obrigada Viu As pilhas tem pouca carga Mas podem ser usadas Mais do que uma vez Mais do que uma por vez Fazendo com que a carga Do aparelho fique maior O que faz sua duração De funcionamento Ser maior também Por isso Sempre que você quiser Que seu aparelho Tenha uma porcentagem Maior de carga Você pode combinar Mais algumas pilhas A este aparelho E certamente Ele durará mais tempo Em funcionamento Quanto mais melhor Nossa Vai aumentar pra quanto 52 Como é que eu tiro Da Agora sim Calma aí Como é que eu tô olhando Os negócios Não é apenas uma câmera Não estava aqui Da primeira vez Que eu passei Claro que não estava Mais uma pilha A câmera Conecta os mundos Gente eu tô com medo Deixa eu fazer um Antes da gente Conectar os mundos Deixa só eu Tava fazendo muitos efeitos Calma aí Pronto Pra dar uma Respirada O defunto Dando dicas O defunto Quer se conectar Comigo né O defunto Quer se conectar Comigo No outro mundo Ó tem uma Ah tem uma coisa Aqui Calma aí Meia Foi Credo Tem coisa que você Só pode ver Com a câmera Obrigada Não aguento Sucesso nesse novo ano Amém 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 Pra nós Tudo H8 Gente Caraca 609 608 608 608 608 608 608 Então tô meio com medo Aqui gente Um pouquinho só Só um cagacinho 608 Não tô enxergando Nada Revista Saúde E cuidados Eu tô com Meu senhor Amado Oi Meca Tudo bem Meia noite Noite fria E chuvosa Em Portugal Perfeito Pra um gameplay De terror Nossa Aí sim Olha Caraca Olha o clima Desse jogo Gente Opa Mais um esparadrapo Quanto que tá agora? Ó 73 Beleza Nossa Não tô enxergando Nada Esse não tem nome Ó Esse livro Aqui não dá pra abrir? Ou dá? Não abre Beleza A Steph falou que é mistura de Silent Hill com Fatal Frame e Outlast E tudo que é de bom, né? Nossa Uma pilhazinha boa Trancado Onde a gente tá? 607, né? Nossa Esse mapa é muito Silent Hill, né? Trancado Oi, Vicky Tudo bom? Boa noite Mapas no hotel Quanto mais tempo ficamos aqui dentro, mais perdidos ficamos É como se as coisas mudassem de lugar Pra todos os sobreviventes que estiverem presos aqui Anotei em todos os painéis de localização distribuídos pelos corredores Indicando locais bloqueados ou desvios que fizemos Sempre que se sentire perdido Vá até um desses quadros Obrigada, amigo Eu vou ser um amigo Boa Ó, tá bloqueado aqui Tá aberto? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é isso? Ó, louco Tanto é feito esse jogo Não tem uma faca pra esfaquear tudo Elevador quebrado Senhores hóspedes Um circuito do painel do elevador está com defeito E logo será adquirido pra realização da manutenção O problema está no painel externo do sexto andar E o elevador encontra-se travado neste andar O eletricista predial já está em nosso hotel E o problema será sanado em breve Eu tenho medo de encontrar esse eletricista, gente Por favor, utilize a escadaria Até que a manutenção do elevador seja concluída Pedimos desculpas pelo inconveniente Assinado em direção do hotel Santa Dinfna Ai, pilhas, pilhas, pilhas Adoro pilhas Quero miranha Nossa, parecia o Venom na real Não, o miranha não Mas o Venom sim Pilha? Pilha Tá pegando pilha, hein O Roberto aqui tá pegando pilha, mano Roberto Não pega pilha não, pô Não tem nada aqui dentro, né Então tchau Nunca abra este quarto Nossa Don't open Dead inside Ah, referência ao Walking Dead, gente Don't open Dead inside Não dá pilha pro bicho, né Gente Ferrou Tá pegando fogo bicho Tá rodando direitinho até, né Gente Achei que ele ia pesar mais Por causa do OBS Não abre Também não Tô louco Ai, meu Deus do céu O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Tem poder Tem poder Tá bom Como que eu salvo Meu progresso Ai, no relógio Na relógia Aquele cagazo que deu Ai, não Onde que é? Onde é o céu? Ai, gente Obrigada Do Zinfa 17 meses Praticamente um bebê Falando essa minha inscrição Muito obrigada Do Zinfa Um beijo pra você Viu? Na casa do Senhor Não existe Satanás É, gente Jesus humilha Satanás 1 Uma palavra Um Quem será o Neil Armstrong de Marte? Nossa, eu adoro essas reflexões Eu adoro Quem será o Neil Armstrong dos marcianos, gente? Dos ETs Gaze, beleza Filha Existe Existe um Ai, tô com medo de completar a frase aqui Obrigada César Muito obrigada Pelo resub Tamo junto, gente Vocês são maravilhosos Boa Fiz uns itens de cura aqui Padrão Sério Sério, Aka O Aka falou que tá com a cinetose E não tá deixando ele ver a live Poxa Caraca Onde vai essas Coisas, gente Desaparecido Tiago Dia 12 do 2 De 2009 Foi visto gravando vídeos pra internet No centro da cidade Foi encontrada sua câmera Onde o último registro dele foi feito Após o sumiço Seus vídeos começaram a viralizar Diego Desaparecido Dia 7 do 3 Foi contratado por uma empresa Para montar seus servidores Desapareceu Antes da conclusão do serviço Empresa pretende processá-lo Caso ele seja encontrado E o Juan Desaparecido Dia Família diz que Juan Foi se encontrar com seu amigo Jonisvaldo Ambos desapareceram Alguns dizem que podem ter sido Abduzidos São os desenvolvedores? Ah, que tudo Insira sua foto aqui São o que? Os backers? A galera que apoiou também? Saiu pra ir ao cabeleireiro E não chegou ao seu destino Desaparecido Visto pela última vez Indo comprar pão Na padaria do seu João 1932 Com capuzinho Deve ser a galera Que ajudou Será que são os Deves? Visto pela última vez Na fazenda da família Onde ordenhava A vaquinha mimosa Não foi visto Depois disso Foi visto pela última vez Participando de uma corrida Ilegal Na avenida principal Da cidade Última vez visto Cantando no karaokê Do centro de 13 trilhas Não foi visto Depois disso Câmeras de segurança Não mostraram ele Saindo do lugar Visto pela última vez Perto da delegacia De 13 trilhas Fantasiado de demolidor Visto pela última vez Perto do hospital psiquiátrico De 13 trilhas Ai, que legal, cara Treinando pra corrida Dos 100 metros Ninguém vê ele saindo Do local de treino Isso era comum Pois era muito rápido mesmo Ó Ó É, eu acho Deve ser a galera Do catarse mesmo Gente Tocou no teatro central De 13 trilhas Mas não foi visto Saindo da apresentação Integrantes da orquestra Dizem ter visto Ele desaparecendo no ar O louco Ai, que legal Não possui foto O que dificulta um pouco No reconhecimento Portanto Não se sabe Se ele já apareceu Ou não Na verdade Nem sabemos Se ele sumiu Ai, gente Eu adorei Eu adorei Muito bom Excelente Esta é a Via Láctea Mentira A Terra é plana Tudo que você vê No céu noturno Incluindo todas as estrelas Se encontra Nesse minúsculo quadrado O cosmos Como você nunca viu Mentira Mentira Que a Terra é plana Isso aqui não Pelo amor de Deus Não dá nem pra falar isso Brincando, cara Porque tem gente Que acredita E espalha Um bagulho desse Não dá Então o piano aqui Tem que achar o código Deixa eu ver Isso aqui está funcionando Não Obrigada, Luan Muito obrigada Pelo seu resub Beijo pra você Estou concentrada Gente Ah, tem coisa pra cá Nossa, gente Que jogo bonito, né A Terra tem formato De rosquinho Tem alguma coisa pra cá Gente Eu estou cegueta Os paradoxos Em minha vida Ah, isso é normal Paradoxos Na nossa vida Normal Eita Não tenho As mãozinhas Do Death Stranding Gente Olha as mãozinhas Do Death Stranding Ali, ó Olha O Teteu zerou o Death Stranding Esses dias, né Amor Gostou pra caramba Eu gostei também Eu fiquei vendo ele jogar E se eu ficar aqui Não acontece nada Vou botar uma mão aqui A outra aqui Não acontece nada Não O Victor O Victor não O Reality Falou Esses jogos Me dão dor de cabeça Do jeito que tá Assim Tá de boa Pra mim Pra que ele não Parece ser Muito Turbulento Sabe Tipo O Village Ele é muito turbulento Daí eu fico zoada Mas ele é bem Eu acho que ele é bem Ele é bem firme Sabe Então não Não fico ruim Não Eu tenho mais problema Quando o jogo Ele é muito Muito agitado Sabe Aí eu fico ruim Falou que não existe padrão Né gente Deu uma conquista Aqui Mas do que Opa Tem um papelzinho Aqui Opa Cartão de acesso Vermelho Pertence ao hotel Ué Eu não tinha visto isso antes Informação sobre os cartões De acesso Contribuem para a segurança Dos locais privados Do hotel Insira o cartão De segurança No painel De digitação Indite a senha Da porta Que deseja acessar Os cartões Foram separados Por cores Para que não sejam Confundidos No momento do manuseio Por segurança Não deixe o cartão De acesso Junto com a senha Ai não 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 li a última parte Esse cartão de acesso Abre a grade Da sala central Do sexto andar Mantenha-o bem guardado E obrigado Pelo seu importante papel Protegendo este hotel Saiba que o bem maior Prevalecerá E a vida pura Existirá Por causa de seu trabalho Até aqui Abre a grade Da sala central Do sexto andar Eu desci né Então não tem que subir De novo E aqui está tudo coisado Né Acho que está tudo coisado Aqui gente Ai tem uns Dá para correr Mas eu vou evitar De ficar correndo Porque As pessoas enjoam Ai Olha Ai que delícia Uma save room Para chamar de minha Veste black É isso mesmo? Está tocando No light sonata? Ou eu estou louca? Vou pôr mais alto Para vocês Ai vai dar ruim Nossa Eu acho que está tocando Mais bem baixinho Gente Ó Confirmaram Que é Fim dos tempos Isso é Deus Punindo a todos Desse hotel Pelas blasfêmias Ditas Neste recinto O apocalipse Chegou E todos nós Vamos pagar Pelos pecados Da sociedade Nossa Você está bravo Tadinho De onde está vindo Essa música Cadê meu Meu negocinho Cadê aquele Meu negocinho Gente Eu deixei Lá no meu Quarto Eu deixei Ele lá No meu Quarto Ai Caralho Caralho Eu não peguei O bagulho De volta Eu vou lá Buscar Gente Nossa Senhora Olha que cruel Mano Se você não Pega o bagulho De volta Ele não Volta Para você É É do mal Hein Do mal Tá vendo Do mal O negocinho Pronto Ah Que raiva Peguei de volta Pronto Tá chovendo Tá chovendo aqui Tá chovendo na Lá fora Chove Lá fora Pronto Trouxe Peguei de volta Meu coiso Deixa eu salvar Aqui Gente É mula Adicionata Mesmo Ai Que delícia Não Tem que abrir O baú É isso mesmo Ah mano Mete a porrada Nesse 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 Trinco Mas é um Baúzinho Mano Mete o pé Nesse cadeado Caraca Tá uma Chuvona Gente Aí tá chovendo Também Onde vocês estão Não sabemos Quem é Essa menina Nem de onde veio Só sabemos O quão difícil É passar os dias Esperando ela aparecer A qualquer momento O Clóvis Do 611 Notou algumas coisas Quando ela aparece Repentinamente Some Nada acontece Porém Quando ela fica Por muito tempo É como se conseguisse Sugar as luzes Não a eletricidade Mas a luz Mesmo Um outro padrão Que quem notou Foi o doutor Do 608 É que assim Que ela suga Essa luz Permanece Entre a gente Por dois minutos Depois some Como se nunca Tivesse estado aqui Algo que não foi Difícil perceber Foi que ela libera Algum tipo de energia Ou radiação Que é prejudicial Para nós Todos aqui Já nos ferimos Com a sua presença Se você a ver Apenas corra Corra com a sua vida Depende disso É o mutamiseto Gente Que vocês estão falando Ai gente Eu fico muito preocupada Quando chove Tanto assim Sabia Oba Mais uma borsa Ah não 511 É legal que tem Conquista Na demo Gente Que interessante Isso até Tá todo Cagado Tchau 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 Gente Gente Tá tudo Tá tudo Tá tudo Ficando Coisado Com a impressão Impressão Minha 7 É igual a G H H É igual a 8 A B C D E F G H Ok Tá Tá Misericórdia Nossa Tem mais gaveta Aqui Gente Essas aqui Não dão pra abrir Não Nem 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 Essas Aquele Ponto É a Terra Nossos Terra Plurins Vão Ficar Puto Com esse Jogo Puto Aqui Também Não Abre Zero Eu não consigo Usar Que eu acho Que não é Para usar Agora Né Tá 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 As mãozinhas Do Death Stranding As mãozinhas Do Death Stranding Gente Não abre É o Homem-Aranha É o Venom Gente Ali Ah Eu tinha que ir lá No sexto andar Lembrei Tem que voltar lá No sexto andar Gente Eu tô Viajando Aqui Cara O que tem escrito Aqui Nada Nada Era Não sei o que Da área central Ah Aqui O demônia Senha do painel Consegui falar com segurança Antes dele morrer E me diz que a senha do painel É 67352 Ainda preciso de um cartão de acesso Para poder digitar a senha Preciso encontrar esse cartão Talvez eu encontre uma saída por aqui Já que o elevador parece não ser uma boa opção 67352 67352 Que estranho O hotel parece sem energia Mas aqui no meu quarto ainda tem luz Eu levei um susto Com ele e falava Que estranho Ai Que tipo Ai meu Deus Ai aqui a gente não tem a senha Né 67352 67352 Então deu Como é a voz de Deus É a voz do povo Não dizem que a voz do povo É a voz de Deus Os vários mundos Volume 3 Gente Que preciosidade esse jogo Né Brasil É do Brasil É do Brasil Somos únicos Ou somos vaidosos Somos vaidosos É isso Mensagem ao futuro Destinada a 18 de nove de 2009 Nessa data Nosso caçador deve ter conseguido escapar do subsolo E com ele alguns outros em modificação Esta é uma consequência esperada Porém não previsível E com possíveis níveis de aleatoriedade Por ter vidas em questão O evento representa uma porcentagem grande de ocorrer Presente em pelo menos metade das outras alternativas observadas e testadas Sendo assim o caçador e os que estão em modificação Podem se tornar uma variável Alterando a continuidade do progresso linear que buscamos Caso isso aconteça Será preciso uma intervenção Mas sem alteração das linhas principais Portanto é aconselhável estar com os dois braceletes ativos Lembre-se Se as variáveis saírem do controle Eu irei intervir E como esperado acontecerá Uma substituição controlada Mas não se preocupe Saiba que o bem maior prevalecerá E a vida pura existirá Por causa de seu trabalho até aqui Assinado Christopher 1943 Mas gente Os segredos permanecem escondidos Por isso continua em segredo Senão não seria mais o segredo Não é? Eu tô louca? Pouco Glória a Jesus Vess falou Mano, os files da demo são longos do village não Administrador Caro administrador Saiba que você terá apoio para escapar Em caso de qualquer falha Você será recompensado por sua devoção E viverá num mundo melhor a partir de agora Você foi treinado para saber qual caminho percorrer Porém não é obrigatório decorar todas as combinações Para se lembrar do código da caixa dentro desse armário Lembre-se Seis é igual a F A, B, C, D, E, F Pelo seu treinamento Eu sei que essa informação é bastante para você Mas caso ainda não se lembre Um dos nossos seguidores marcará na descida para o quinto andar Algo que esclarecerá mais as coisas Abaixo segue os dados para a conversão do código A, F, D, H, G, A Gente, ó 1, 6, 4 8, 9, 1 Não, 8, 7, 1 1, 6, 4 8, 7, 1 1, 6, 4, 8, 7, 1 Sim, porque se o G é igual a 8 O F é igual a 7 E o Não, o F é igual a 6 O G é igual a 7 E o 8 O G é igual a 8 1, 6, 4, 8, 7, 1 Acho que é isso Em caso de falhas, lembre-se que o bem maior prevalecerá E a vida pura existirá por causa do seu trabalho até aqui Assinado Christopher Ah, esse Christopher Ó, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, F, D, H Qual que era a senha, gente? 1 1, 6, 4 Não 1, 6, 4 8 7, 1 A mãe tá estourada Esquece Alicate Ah, peraí, gente Ué, não dá pra combinar Respeita a minha história A lanterna Tá Tá Eu não consigo Ué, não consigo Misturar o esparadrapo Ué Ah, que isso aqui já é um curativo Ah, tá Ué, eu achei que era um esparadrapo Chave do baú Ache para abrir Opa É muito grande Chave para abrir Chave para abrir o baú Eu vou deixar esse alicate aqui Não dá? Não Que bom Da hora Baú na sala de serviços Deixa eu ir lá no baú da sala de serviços Teve raid, gente? Perdão Eu tava muito concentrada Gente, obrigada pela raid Sejam bem-vindos Quem que foi? Olha Foi o Thunder Obrigada, Thunder Tamo junto Não, não é isso aqui Obrigada, Thunder Gente É Sigam o Thunder, tá? Retribuam aí, tá bom? Desculpa, gente Eu tava tão entretida Eu tava muito entretida aqui Perdão Opa Mais uma mochilinha Ah, agora acho que dá, hein? Acho que agora eu consigo, gente Pegar lá o O bagulho Como faz pra jogar demo? É só baixar, Junior É só baixar Acho que pra abrir a escada articulada Tem a demo pra baixar, gente Na Steam Onde que era mesmo? Era aqui, né? Não Era lá embaixo Ai! Que isso? Ah! Que isso? Ah! Que porra é essa? Que merda é essa? Que que é isso? Jesus amado Ai, meu Deus Pra onde eu vou? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Socorro Ai! 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 Gente, olha o que tá acontecendo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fecha essa porta Fecha a porta! Ai, meu Deus Onde eu tenho que ir Onde eu tenho que ir? Onde é que eu vou? O que eu faço? O que eu faço? Ai! 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 Sai, garota Cuida Cuida da sua vida Caralho Ou da sua morte Sei lá Ai, meu Deus Gente, onde eu vim? Onde eu vou? Eu não sei Chuta ela Que isso? Ai, meu Deus Eu tô toda cagada aqui, gente Eu não tenho curativo Ai! Tira uma foto A câmera dele Tá toda cagada Ai, meu Deus Aff Ai, moço Que susto Vou passar o Roberto Caralho, Roberto Que susto, mano Caramba, Roberto Gente, o Roberto me assustou Não o nosso Roberto do chat O Roberto Roberto aqui Ai Ai, toda hora enche Essa Bexiga Chave da grade Tá Ai, gente Que ridículo, né? Ai, que ridículo Meu surdito Ai, meu Deus Ah! Ah! Pro quinto dos inferno Segredos permanecem escondidos Ai, eu tenho que ter um curativo, né? Nossa, glória a Jesus Mais um espacinho Ave Maria, mano Quer me matar do coração Roberto, eu tenho que sair logo desse hotel Nossa, Roberto Pelo amor de Deus, amigo Onde que era o baú? Lá embaixo? Em que lugar? Que baú? De que baú estão falando? Eu não sei onde tem baú aqui embaixo Betão, gente Betão, nosso amigo Betão Dá pra eu usar essa? Não Sozinha não faz nada Precisa de uma gase Onde que era o baú, gente? Não lembro de baú Gente, não lembro de nenhum baú, não Desculpa Que é o do quinto andar Ah, tá Esse baú Ok Olha Este baú Pô, louco Precavido Nem lembro de onde eu tava Aqui Ah, era o componente do coiso Do elevador Do elevador, gente Vai acabar? O Zodrick perguntou se eu fiquei no hotel com fama de mal-assombrado na E3 Sim Não, não é não Eu fiquei no Stay All Man Que ele é o antigo Cécio A gente ficou no Stay All Man Lá na Quando a gente foi pra E3 Porque era o hotel mais barato que tinha Aí a gente ficou lá O Cécio O famoso Cécio Oi, gente Ali eu não tô conseguindo usar no painel ali Do elevador Do elevador Ah Tinha um lugar que eu tinha que abrir uma gradinha Lembra? Deve ser por aqui Aqui, ó Ó, ó A mãe tá estourada E esquece E esquece Senha das salas da coluna B Boa tarde, José Como você foi promovida diretor da segurança da coluna B Vamos listar aqui todas as senhas das salas centrais que correspondem à coluna B Que agora é de sua responsabilidade Como bem, sabe? Além das senhas, você precisa dos cartões de acesso Lembre-se, o acesso a esses locais é restrito É necessário um nível de acesso A ou B pra poder entrar Sempre verifique as documentações e solicitantes A seguir as senhas de todas as salas Salas centrais coluna B Primeiro andar, segundo andar É, foi o hotel da Elisa Lam Onde a Elisa Lam foi encontrada morta na caixa d'água lá E onde foi o... Ah, esqueci o nome do assassino lá Onde ele se hospedava lá também O serial killer Não esqueço que eu tenho uma lanterna Não, eu sou mão de vaca mesmo Com bateria, gente Mas a gente não viu o fantasma, não Graças a Deus, né Mas tem um documentário, viu? Desse caso da Elisa Lam Na Netflix Telefone Quem foi? Ô, pora Hum, comidinha parece que tá boa aqui, ó E adentro Fazer que nem o... Que nem o Casimiro, né Ixi Parabéns por adquirir sua novíssima caixa de ferramentas com proteção antifurto Nunca se esqueça de sua senha padrão 30 direita, 25 esquerda, 10 direita 30 direita, 25 esquerda, 10 direita 30, 25, 10 30, 25... Isso, Richard Ramirez, é O Night Stalker, é Isso mesmo Ele se hospedava lá Morreu um monte de gente nesse hotel e tal Parabéns, Belalá Tá bom 30, 25, 10 Veremos uma nova crise mundial? Sim Estamos vendo, inclusive 30, 25, já deu ruim, né 10 30 30 para a direita 30 20 e... 5 Aí foi Gente, é só bosta com esses negócios de cofre A tristeza Peguei uma chave alienígena aqui Chave alien Ferramenta para desrosquear parafusos aliens São poucas coisas que usam esse tipo de parafuso Acredito que sirva no elevador Então... Ai 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 Obrigado. Ahahahahahahhh, nenê, eu vadi. Tudo bom? Oi? Eu vou ali no banheiro e... Já volto. Não usa erva verde, é tóxica. Não usa erva verde, é tóxica. Ai gente, muito bom. Tudo bom? Tudo bem? Gente, como é que eu enfrento ela? Eu não entendi ainda, gente. Eu não entendi ainda. Nossa senhora, Deus é mais, cara. Dá uma bicuda. É uma boa ideia. Dá uma bicuda, porra. Dá um abraço. Joga alguma coisa na cabeça dela. Ai, Deus. Eita! Nossa, peraí. Ixi. Ixi. Eu acho que esse aqui não mexe. Esse mexe. Uhum. 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 O fim está próximo. O fim está próximo. Mas tinha uns negócios lá embaixo que eu não fiz, gente. Eu quero fazer mais coisa. É, opa. O do 2x remake, exatamente, reality. Tinha coisa que eu não fiz, gente, lá da gradezinha que eu abri. Ah, outra coisa. Eu já estou terminando a demo, mas depois eu quero apertar o negócio para correr, sabe? O que é isso aqui? Isso aqui é só um atalho? É um atalho essa merda? Não. É. Livro. É. Aqui é um atalho, mano. Que imbecil. Então vamos lá. Ai, que burra. Nossa, que burra. Burrice, cara. Que burrice. Que loucura. Que absurdo. Ciências exatas, descoberta ou criação. Que burrice. Que loucura. Que burrice. Que loucura. Ah, preciso do esparadrapo. Espadarapo. Que loucura. Então, daí eu vou para onde? Deixa eu ver se não vai travar nada, gente. Eu pensei que seria o fim, mas foi só o começo. Eu pensei que conhecia o medo, até conhecê-la. E o que eu descobri, mudou tudo. Olha, gente, caramba, tinha um puzzle, um puzzle extra. Olha os diretores, Fábio Martins, Marco Maier e Thiago Matheus. Gente, mas eu adorei. West Blackwater, Ilha, muito Silent Hill, sim. Nossa, muito legal. Teteu, você devia jogar essa demo aqui, do Fobia, jogo brasileiro. Nossa, gente, que incrível. Que horas são, tô cansando. 10 horas já. Gente, eu adorei. Vou até deixar passar, porque é muito bom. Nossa, que da hora, gente. Muito legal, gostei muito. Sensacional, cara. Muito legal. Ah, eu não fiz secundários resolvidos. Nossa, tem um monte de coisa para fazer, né? Que legal. Não peguei todos os documentos. Mochilas, faltou mochila. Não peguei todos os itens. Mas, nossa. Gostei muito, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.